Olá, eu sou a professora Luciene do Bessário 2E, do CEI Maria Natividade Machado. A nossa proposta de hoje é transferência de líquido e eu vou mostrar para vocês como eu organizei o nosso espaço. Aqui eu coloquei duas bacias, uma com água e a outra sem. Aqui, essa medida é onde vai a nossa água. Uma esponja, a concha. Essa seta é para mostrar como vamos fazer o nosso percurso. Então, em cada objeto eu coloquei a seta e aqui é para a gente seguir a nossa sequência. Dois copos, um funil, duas garrafas, aqui eu usei um pouquinho de guache, que aqui a gente vai fazer uma mágica. E aqui, uma cuba de gelo. Vamos começar nossa brincadeira? Aqui eu vou pegar a esponja e eu vou transferir esse líquido para essa outra bacia. Aqui, pode estar usando um pano, pode estar fazendo um movimento de tosser. Aqui, o legal é que quando as crianças estiverem brincando, elas vão trabalhar toda a musculatura, os movimentos das mãos. Olha que legal! O bom também é observar que conforme as crianças estão trabalhando, pode estar, assim, como quero dizer, pode estar dificultando mais o percurso, colocando os objetos uns longe dos outros. Como eles são muito pequenos, eu coloquei os objetos um próximo um do outro, mas o legal é que a gente colocasse ele um pouco mais longe. Mas, para começar, vai ficar legal. Olha só! Eles podem estar fazendo aqui também. Olha só que legal! Legal, né? Aqui, quando faz esse movimento, trabalha toda a musculatura das mãos. Agora, nós vamos transportar essa água para esses copos com essa concha. Para fazer esse movimento, a criança vai precisar de concentração e atenção na hora de colocar a água no copo. Muito bem! Obrigado, cara. Booo! Booo! E observar também se quando a criança for encher o copo, se ela vai seguir até a medida ou se ela vai passar para outro objeto sem prestar atenção a isso. Agora, a gente vai colocar nas garrafinhas. Como eles são muito pequenos, a gente vai usar o funil. Olha que legal! A nossa água, ela ficou amarela. Vamos ver essa? Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai colocar o funil. Aqui. Olha que legal! Ficou vermelha. Legal, né? Agora, eu vou pegar essa água e eu vou encher essa cuba de gelo. Pode ser que no momento da brincadeira, a criança, ela não queira conversar muito, porque essa brincadeira, ela exige atenção, concentração, o raciocínio lógico. Então, se a criança, ela não quiser conversar, não tem problema. Pode deixar ela à vontade para fazer a brincadeira. Vamos colocar esse aqui. O líquido que tinha nessa garrafinha, não deu para encher a cuba de gelo. Então, vocês vão prestar atenção se ela vai voltar para pegar outra garrafinha para terminar de encher a cuba de gelo. Isso é muito importante. Prestar atenção a esse movimento que a criança vai fazer. E aí, criança? Vocês gostaram desse momento de hoje? O papai e a mamãe podem estar preparando o local para vocês. E conforme vocês vão trabalhando, eles podem mudar os objetos, dificultar mais a brincadeira, conforme vocês forem brincando. Tchau, tchau e até logo!